Olha, te conto agora que o vice-prefeito de Vereda, cidade que fica no extremo sul da Bahia, foi esfaqueado ao tentar separar uma briga na Praça de Esportes da cidade. Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu no domingo e o suspeito foi preso. Salvador Rocha Nonato passou por uma cirurgia e está internado na UTI de um hospital da região. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a confusão teria acontecido durante uma cavalgada na Praça de Esportes do distrito de Massaranduba. Dois homens começaram a discutir, um deles puxou um canivete. Foi nesse momento que o vice-prefeito tentou intervir, mas acabou sendo atingidos os nossos desejos de melhora, de boa recuperação para o vice-prefeito.